Fala galera, Bulldog Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês, e hoje meus amigos com aquele vídeo que muita gente eu sei que está esperando. Temos aí, claro, últimos lotes de PS5, o último lote, e dessa vez sim, o décimo terceiro lote. Vamos explicar o que aconteceu da última vez, e claro, vamos trazer algumas dicas aqui pra vocês de como conseguir garantir esse lote. Já que sim, infelizmente, estamos passando por algo muito complicado aí na indústria dos videogames, e para piorar tudo, a gente sabe muito bem que temos aí uma série, uma série, uma série de safadinhos que estão pegando todos os consoles na frente dos consumidores finais. É, a gente tem que falar disso, porque, incrivelmente, nessa segunda etapa do décimo segundo lote, a gente teve uma festa, uma festa dos cambistas sendo feitas, que acabou com a esperança de muitos de conseguirem o console. Então, meus amigos, caso vocês queiram saber a respeito disso tudo, já vai deixando o seu like, se tu ainda não é inscrito no canal, posto, pronuncio, se inscreve, e não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não traga vídeo pra ninguém. Então, bora lá! Então, meus amigos, é exatamente isso. Amanhã teremos o lote de PS5, o décimo terceiro lote, em várias lojas ao mesmo tempo. Muitas delas vão trazer diversos consolinhos aí pra vocês pegarem. Claro, em maior quantidade, o com leitor, e em menor quantidade, o sem leitor. E aí tu pergunta pra mim, Pocardia, beleza, show demais, fiquei feliz, top do Balog, que coisa boa, né? A gente vai ter, então, vários consoles. Mas é o décimo terceiro lote? O décimo terceiro lote não foi ali no finalzinho de novembro e tudo mais? Sim, é o décimo terceiro lote, meus amigos. Aquele décimo segundo lote foi uma escolha da própria Amazon, que eles acabaram dividindo os lotes em duas partes em novembro. Sim, a gente teve aquele primeiro lote ali, que rolou mais ou menos na segunda semana de novembro, e a gente teve um segundo lote que fazia parte do décimo segundo lá mesmo naquele mês. Foi uma forma da Amazon conseguir gerenciar melhor o que estava acontecendo. E bem, acontece que algo muito estranho aconteceu, e foi o quê? Bem, os cambistas, meus amigos, os cambistas estão imbatíveis. Os caras estão utilizando bots e mais bots e mais bots para comprar inúmeras e inúmeras quantidades de consoles, unidades de consoles, perdão, e revender mais caros. Tu pode perceber que o console nos lotes oficiais, nos últimos dois, três meses, eles começaram a acabar, ó, em questão de minutos. Claro, a quantidade de consoles que está chegando é menor no Brasil. Algumas lojas que antes revendiam não estão cobrindo os lotes atuais, infelizmente. Por quê? Porque a quantidade está muito pequena do que está chegando no Brasil. E acontece também que os cambistas estão cada vez mais imbatíveis. Os caras acionam lá o robôzito, robôzito do estilo WALL-E, vai lá e pega 60, 70 unidades de uma vez. Só pra vocês terem ideia, no lote passado parece que foram mais ou menos 4 mil unidades somente na Amazon de PS5 com leitor, e mais ou menos mil unidades de console sem leitor, uma quantidade muito pequena. Só pra vocês perceberem o quão difícil está sendo pegar o PS5 por causa disso. E agora, os cambistas, eles seguem do mesmo jeito, já que eles querem mais e mais quantidade, porque eles sabem que nas festas é o momento que, independente deles botarem o console a 6 mil, vai ter pai que, pra não frustrar o filho, vai acabar comprando a 6 mil mesmo. E, caras, olha, mensagem de amigo aqui, eu também sou pai, eu sei como que é, só que, olha, eu pelo menos acho que vocês não deveriam fazer isso. Que é o quê? Comprar um console mega superfaturado somente pra não frustrar o seu filho, mas acabar alimentando esse mercado nojento, que é o quê? O cambismo. O cara compra um console a 4 mil reais, 4.500, e revende ele com 50% de lucro. Isso é um absurdo. Na real, não sei se vocês sabem, é até meio crime, né? Porque, caso vocês coloquem na lei oficial do Brasil, a lei que protege o consumidor, uma nota fiscal não pode ter acima de 30% de lucro sobre ela. Então, caso ela tenha, é configurado como preço abusivo. Então, percebam que tá grave a coisa aqui para os consumidores no Brasil. Mas, bem, no dia de amanhã a gente vai ter um lote aí. Recomendo todo mundo comprar na Amazon. A Amazon está fazendo uma coisa inacreditável. Vários consoles estão sendo entregues com menos de 15 dias depois da compra. Agora, nesse 12º lote, segunda parte, teve gente que comprou quase com pronta entrega. Comprou em um dia e recebeu na outra semana. Uma coisa de louco. Então, recomendo muito a Amazon pela qualidade, pela rápida entrega dos consoles, pelo fato de ter um dos melhores reembolsos caso você tenha problemas com o seu console. A Amazon realmente tem dado show em questão de logística e também com o trato do consumidor. Além do mais, eu sei que sim, tem várias pessoas que compraram pela Amazon e tiveram os consoles extraviados. Isso é normal, cara. No Brasil, isso é normal. Não é culpa da Amazon, é culpa de transportador. Só que isso aí eu já ouvi falar de várias transportadoras. Correio, Jedlog, todas assim, já houveram extravios, caminhões roubados, esse tipo de coisa. Não é culpa da Amazon. E a Amazon cobre essa sua perda. Se tu for roubado, se o seu console, se o seu lote for roubado, eles vão te devolver o dinheiro na hora. Então, fiquem tranquilos. Porque eu ouvi, sim, bastante gente falando que Aí eu comprei na Amazon, esperei a minha entrega chegar, anunciaram que a minha entrega ia chegar e ela não chegou nunca. Infelizmente, está acontecendo isso. O console é tão buscado que tem pessoas desonestas roubando até mesmo os lotes, exatamente. E infelizmente, a gente não vai ver isso agora. Consoles direto na loja para tu ir lá, chegar, retirar e pegar. Infelizmente, isso aí não vai acontecer agora. Eu chuto somente em 2023 consoles nas lojas, assim, para você pegar a preço oficial. Numa Amazon, né? Numa Americanas, numa Casas Bahia, numa Shop B. Tu ir lá e retirar em mãos? Somente em 2023, irmão. Exatamente. Aquela coisa assim de dei o dinheiro, recebi na hora, só em 2023. Só que agora vocês têm a última chance de conseguir o console em 2021. Em 2021. A gente vai ter agora o 13º lote. Ele vai estar, assim, carregado com vários e vários e várias unidades. São consoles que devem chegar muito rápido. Acredito eu que quem pegar agora, talvez receba antes do ano novo. Escute o que eu estou dizendo. A Amazon, geralmente, eles entregam muito rápido, independente das festas e tudo mais. Então, eu acho que vocês deveriam dar uma atenção para a Amazon. E, claro, ao preço oficial. A card aumentaram 100 reais. Infelizmente, isso daí foi uma escolha que foi feita pela própria Sony. O console agora está custando 4.000, 4.500 reais. Ele está 100 reais mais caro do que naquele lote onde houve a segunda redução, né? É uma pena, mas é a verdade. Por que isso aconteceu? Houve aumento do IOF. Houve alguns aumentos aí que acabaram refletindo no consumidor final, meus amigos. Eu citei isso em setembro, né? Quando houve um novo decreto que aumentaram o IOF em produtos industrializados. Como isso ia chegar de fora e é um produto industrializado, tecnológico também, eles iam ter uma alta. Mas, bem, então fiquem ligados. Amanhã vai ter o lote. E eu vou deixar aqui no primeiro comentário fixado para vocês os links dos grupos do WhatsApp para conseguir pegar esse consolão, viu, meus amigos? Vou deixar o link do grupo do WhatsApp. Vou mandar na hora que sai para todo mundo. E vamos torcer para que você consiga pegar. Infelizmente, como eu disse, tem que ser rápido. Está rolando muito cambismo. Muito safado está pegando. O próprio site da Amazon no mês passado ficou congestionado por causa desses caras. Então o dia, a hora, é amanhã. Basta que vocês corram. Fiquem ligados ali no WhatsApp. Vou mandar. Muita gente já conseguiu. Quem já conseguiu pegar o console aqui através do link do canal, quero que comentem aí para deixar a galera mais animada. E aí vocês vão conseguir pegar o 13º lote e vão receber esse console ainda antes do Natal, se Deus quiser. Tá ok? Bom, comentem aí. Falem suas dúvidas. Claro, entrem nos grupos do WhatsApp. Espero que tenham curtido esse vídeo. Caso tenham curtido, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pelo no que é, se inscreve. Não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega vídeo para ninguém. Então falou, Dua Gang. Aquele abraço e fui! Tchau!